De Olho na Produtividade, um oferecimento UCBVET Saúde Animal. Olá, está no ar o programa De Olho na Produtividade, um oferecimento UCBVET Saúde Animal, 103 anos de tradição e inovação na pecuária. Já ouviu falar em edema de uberi? Fique de olho, esse é o nosso assunto de hoje. O edema de uberi faz parte do complexo de distúrbios metabólicos, que afetam principalmente novilhas e vacas no período periparto. Mas afinal, o que é o edema de uberi? É o inchaço que ocorre devido ao acúmulo de líquido no uberi, podendo se prolongar por toda a parte inferior até a barbela do animal. Não se sabe exatamente o que causa o edema de uberi. Suspeita-se que pode ser causada pela pressão exercida do peso do bezerro na região pélvica da vaca. Também podendo ser causada pelo excesso de ingestão de energia, potássio e sódio na parte final da gestação. É importante ressaltar que o edema de uberi ocorre devido ao aumento do fluxo sanguíneo que chega no uberi e a diminuição do fluxo sanguíneo que sai do uberi. Com isso, ocorre uma elevação na pressão interna dos vasos, aumentando a permeabilidade, o escoamento de fluidos, acarretando no acúmulo de líquidos. Uma vez instalado o edema de uberi em vacas e novilha, terão consequências que irão interferir na produtividade que se inicia na dificuldade de ordenhar os animais, causando um acúmulo de leite, levando a predisposições de casos de mastite. Outra consequência do edema são os danos permanentes causados nos ligamentos suspensórios do uberi, prejudicando a longevidade do animal, a produtividade e o valor comercial. Para solucionar o edema de uberi e garantir a produtividade dos seus animais, a UCBVET tem o tratamento perfeito. Cortivet, um anti-inflamatório à base de dexametasona, que alivia a dor e a inflamação. E a Piron, um produto de ação diurético, que atua na redução dos fluidos acumulados. Obrigado pela sua atenção. O De Olho na Produtividade vai ficando por aqui. Para assistir nossos vídeos e conhecer nossos produtos, acesse nossas mídias digitais, o UCBVET Saúde Animal, ou pelo site ucbvet.com. Até a próxima! De Olho na Produtividade. Um oferecimento UCBVET Saúde Animal.